A Prefeitura de Paralpeba, em colaboração com o SERPAF, o Serviço de Promoção ao Menor e à Família, lançou o edital de processo seletivo simplificado, voltado para a seleção de 10 jovens entre 16 e 18 anos para participarem do programa Jovem Trabalhador Paralpeba. O processo de seleção será conduzido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo SERPAF, com critérios que consideram o perfil profissional, habilidades técnicas, aspectos socioeconômicos e a situação de vulnerabilidade social. Famílias cadastradas no Cade Único terão prioridade. O programa Jovem Trabalhador Paralpeba tem como propósito combater a evasão escolar, o desemprego e prevenção à criminalidade, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes, com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Os selecionados, até o máximo de 10, terão um contrato de um ano para desempenhar atividades administrativas nos setores da Prefeitura de Paralpeba, de segunda a sexta-feira, por quatro horas diárias. As inscrições ocorrerão entre os dias 22 e 28 de novembro de 2023, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Avenida José Cândido Mascarenhas, número 122, no centro de Paralpeba. O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município.